Ruas e calçadas ficaram debaixo d'água em vários bairros. Reduzir a velocidade foi a alternativa para seguir em frente. O motorista da ambulância teve dificuldade para atender a uma emergência. Neste prédio do Campo Grande, toda vez que chove, é preciso colocar uma comporta para tentar evitar que a garagem fique alagada. Este trecho da rua Godofredo Fraga, no Marapé, virou um rio e ficou quase intransitável. Poucos condutores se arriscaram. A maioria preferiu dar meia-volta. Na Avenida Cláudio Luiz da Costa, no Jabaquara, mais alagamentos, o que complicou o acesso à Santa Casa. Quem estava à espera do ônibus teve que improvisar para não molhar os pés. Bastaram poucos minutos de chuva forte para encher os canais da cidade. Este aqui, na Avenida Francisco Manuel, em frente ao CT dos Santos, transbordou e ficou complicado passar por ali. Na zona noroeste da cidade, mais transtornos. Imagens feitas com o celular mostram como ficou a Avenida Francisco Ferreira Canto, na Vila São Jorge. No Sabuó, os moradores do conjunto habitacional tiveram que encarar água na altura do joelho. A Avenida Martins Fontes, na entrada da cidade, ficou interditada mais uma vez, durante uma hora. Só passavam por ali veículos grandes, ônibus e caminhões. Por volta das 5 horas, agora são 5 para 5, a CET liberou as faixas aqui da Visconde de São Leopoldo, na entrada da cidade, para que os demais veículos seguissem pela Martins Fontes. Os motoristas que utilizam o trajeto Santos e São Vicente precisaram seguir ou pelo morro ou pela orla da cidade. Mais um dia de caos devido às fortes chuvas em Santos.